Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa criptotaverna portuguesa. Eu sou o Malman, o tabernet de serviço. Hoje temos cá novamente três pessoas, a semana passada tivemos só duas, que é o Furocas, o Riklas e o Kiko. Olá Malman. Pois. Olá pessoal. E hoje temos uma convidada especial, que é a Joana Pereira. Olá Joana. Exato, olá. Olá. Obrigado por estarem aqui connosco na nossa tasca. É um prazer. Se quiseres café não há, acho que nunca ninguém aqui bebeu café enquanto gravava isto, é tudo álcool. E se calhar vamos começar por apresentar a Joana Pereira. Quem é que é a Joana Pereira? A Joana Pereira é investigadora na área das organizações coletivas. O meu principal interesse de investigação são as organizações que se baseiam em crowds ou communities para sobreviverem. E claro que o mundo das criptomoedas trouxeram tudo um novo potencial para as comunidades se desenvolverem. E é aí que os nossos mitos se cruzam, digamos assim. Até agora. Não, ia perguntar depois se pode-te fazer uma breve diferenciação entre crowds e communities para as pessoas que não sabem qual é a diferença. Ok. As crowds, no fim dos crowds, são um conjunto de pessoas que não se conhecem e que interagem ocasionalmente umas com as outras. Elas são capazes também de criar valor socioeconómico dessa forma. Normalmente as crowds são capazes, pelo fato das pessoas não se conhecerem, elas tendem a ter ideias mais loucas. As crowds podem facilmente sair do controle, tornar-se um wild, até como se vê nos protestos, não é que às vezes as coisas saem do controle, mas no panorama online também acontece. Uma comunidade é mais aqui o grupinho, por exemplo, que está no CryptoCafé. É, vocês conhecem, se vocês nutrem uma relação, têm valores, têm conhecimentos em comum, têm uma linguagem própria até. Essas são as diferenças entre as crowds e as communities. Ok. Boa. Então, aqui na nossa área, na cripto-área, como é que lhe queiram chamar, achas que existe mais crowds ou communities? Eu acho que até é um mix dos dois, sabes? Eu acho, isso é uma discussão que nós já temos nessa área há muito tempo, se é uma crowd, se é uma community, etc. Eu acho que às vezes vocês têm uma crowd de communities, que são de várias pequenas comunidades, que podem interagir ou não entre si, que têm membros que são comuns entre si até, estás a ver? Mas só que elas podem ocasionalmente tocarem-se, mas só que não interagem de um ponto de vista de continuidade e muitas vezes divergem nos seus conhecimentos. Eu diria mais que o que se adequa mais às criptomédias é parte das comunidades, porque no fim é comunidade de programadores que desenvolve o código, a comunidade, e vocês estão sempre muito interligados, comunicam muito online, a Bitcoin tem sempre o fórum online, comunicam no GitHub, conhecem-se, criam-se efeitos de reputação e esses efeitos de reputação são muito associados às comunidades. Faz todo o sentido. Faz todo o sentido, ainda bem. E como é que vês o open source no meio disso? Eu acho que o open source tem um antes e depois na minha visão da blockchain, porque enquanto antes no open source as comunidades dependiam muito do contributo individual das pessoas, que era para o bono, não é? As pessoas contribuíam quanto queriam, como queriam, muitas vezes entram na comunidade, saem da comunidade e o incentivo delas é muito mais intrínseco, que é comunicar com outras pessoas, o valor de ajudar os outros, a satisfação. Pertencer a algo. Exatamente, de pertencer ao grupo, de partilhar esses valores com o grupo e eu digo que isso era o antes e o antes, o que acontecia muitas vezes era que as comunidades, apesar de nós só conhecermos os casos que são um sucesso, a maior parte dessas comunidades falham, porque elas não conseguem atrair um conjunto suficiente de pessoas que gere interesse e que gere participação suficiente para atrair mais pessoas, quer dizer que o efeito de rede, não é? Mais pessoas atraem mais pessoas, fica mais interessante, mais comunicam, mais conhecimento geram, atraem mais pessoas. Essas normalmente, os casos do sucesso que tu conheces, eles até são exceções, porque a maior parte morrem. Agora, porquê é que há um após-blockchain? Há um após-blockchain porque agora entra a parte dos crypto-incentives e aí, enquanto antes era muito difícil e não valia a pena, sabes? Tu estás a dizer, olha, tu participaste 0.005, vais ganhar 2 euros. Tu participaste de um ponto, por exemplo, vais ganhar traseiros, mas começam todos a discutir. Como é que isso é calculado? Isso é injusto? Estás a ver? E isso é muito complicado de fazeres numa comunidade open source que não tem um incentivo extrínseco, que nesse caso são os crypto-incentives que vocês têm, os tokens, não é? E na blockchain é capaz, o que tu contribuires e o que tu fazes, algumas das tuas atividades na comunidade dão de tokens e esse incentivo potencia muito a organização das comunidades online, na minha opinião. Sim, mesmo que não tenham os tokens em si, normalmente participas nessa comunidade porque tens interesse naquela moeda em específico e então tens ali um valor acrescentado por participares nessa comunidade. Exato. Um incentivo para aumentar o valor dos teus holdings, nesse caso. Exato, exato. Eu tenho, no dos papers que fiz, nós dizemos que existe um equilíbrio entre os incentivos de curto prazo e de longo prazo. Os incentivos de curto prazo normalmente são mais intrínsecos. A comunidade é mais pequena. Os tokens ainda não valem muito. E as pessoas realmente estão naquela, pertencem àquela comunidade e alteram o código ou contribuem com o código ou comunicam-nos com os outros ou têm os tokens porque eles realmente têm, eles acreditam no valor do projeto e realmente toda a comunidade à volta da blockchain, nós vemos que vocês têm o ideal da blockchain, da descentralização, não é? da distributed organizations. Isso tudo tem uma parte aqui cultural muito forte. Mas, ao mesmo tempo, esse incentivo de curto prazo que é mais intrínseco, ele conjuga-se com um incentivo de longo prazo que é extrínseco, que é que vocês acreditam que os vossos tokens vão valorizar. E este mix é muito interessante do ponto de vista de investigação. E diz-me uma coisa. Eu sei que um dos papers que tu tens feito é sobre o Stimit. Bom, agora é Hive, mas na altura que tu estavas a estudar o ano passado, era sobre o Stimit. E eu, por acaso, estou curioso para saber, se puderes partilhar, obviamente, algumas das conclusões ou alguns dos pontos que tu achas importante falar sobre, não sei, coisas que tenhas encontrado ou, não sei, ou problemas ou soluções, como é que este tipo de comunidades para ti se comportam de forma diferente das outras que não têm estes incentivos, que não têm estas criptomoedas? Uma das vantagens dessas comunidades que têm tokens, que todas as tuas atividades têm interesse com um token, que é quando dás um voto, quando reservas um voto, tu recebes um token, tu podes fazer exchange do token, etc. Isso faz com que toda a comunidade, por isso é que o Stimit também, agora não sei bem, mas na altura era um grande sucesso, não é? E tinha muitas pessoas a pertencer a essa comunidade. Isso foi a prova clara que os incentivos trazem muita participação. Agora, o que eu te posso dizer desse estudo? A verdade é que esse estudo ainda está numa fase inicial, porque nós o que estamos a fazer agora é tentar perceber, é tentar retirar a data toda da blockchain, e o Stimit é um dos estudos mais interessantes que eu acho que eu tenho a fazer agora, porque o que se criou nessas comunidades open source foi que criaram-se muitos bots, não é? Tu tens bots que são bons, que nós chamamos os bots benignos, não é? São bons. O que é que eles fazem? São úteis. São úteis, eles dizem, se tu fazes um post a primeira vez, eles dizem, boa Fabrocas, continua a participar. Se tu fazes um post que é super interessante e diferente dos outros, tu tens um bot de natural language analysis que te diz, tu és super criativo, parabéns, tens aqui um token, esses bots são muito interessantes, não é? E tu fazes a recepção à pessoa e se não a pessoa, incluem a pessoa dentro da comunidade, mas também tu tens bots que são maléficos. Porquê? Porque eles estão a viciar o sistema de incentivos. E o que eu estou a tentar estudar nesse estudo, que é um estudo que é bastante alargado, porque não sou eu que tenho conhecimento em comunidades, como também temos data scientists a trabalhar nessa data, o que nós queremos saber é como é que o engagement da pessoa para a comunidade, ou seja, participar menos ou mais, fazer mais likes, mais posts, etc., varia com a tua interação com bots, maléficos ou benignos. Esse é o estudo que nós estamos a fazer agora. O Stimmit é um caso único, incrível, sobre como uma comunidade conseguiu desenvolver tantos bots ao mesmo tempo. E pronto, isso é o que nós estamos a tentar perceber em relação ao Stimmit. Há pessoas, eu sei que existem algumas teorias, já há, already, eu sei que alguns dos participantes desistiram do Stimmit, porque eram muitos bots, eles sentiam que eu só estava a interagir com bots, e outros sentiram que o sistema estava tudo viciado, não é, de outros incentivos. Sim, eu desistei, totalmente. Pois, eu quero saber qual é o ponto de viragem, até onde é saudável tu teres bots, e quando é que deixas de ter interesse na comunidade, porque no fim só estás a interagir com bots. Ok. Poderia ser interessante ver até onde é que os bots iam sozinhos. Exato. Porque eles próprios faziam a comunidade sozinhos. Veis? Dirias que essa é a maior diferença entre uma comunidade no Stimmit e uma no Twitter, por exemplo? No Twitter tu já comunicaste com muitos bots. Pois, exato, por isso é que eu estou a perguntar isso. Porque a questão dos incentivos é diferente, digamos assim. Sim, no Twitter não tens esse incentivo para game the system. Pois é, o Stimmit é um caso extremo, por isso é que é tão interessante para estudar. Porque enquanto no Twitter tu sabes que ainda interages muito com pessoas, no Stimmit chega uma altura que tu também já não sabes com quem estás a interagir. E o que é interessante ali é que se criou um caso muito extremo sobre comunicação entre bots. O estudo chama-se Human Bots Relationship and User Engagement. E esse caso é extremo. E eu acredito que outras comunidades que sejam relacionadas com social media dentro da blockchain, que sejam open source, vão sempre criar... As pessoas vão ter sempre um incentivo a tentar descobrir quais são os vícios do sistema da governança e dos sistemas de incentivos e tentar tirar partido disso. Eu acho isso interessantíssimo. Sim, tirar o maior lucro possível com menos custo. Exato. É o futuro, pá. Daqui a dia já não sabes com quem estás mesmo a interagir. Seria um bot? Basicamente, com os avanços da inteligência artificial, tudo isso vai se alterando. Ainda por cima agora saiu esta semana, pá, acho que é importante se calhar referir que saiu o GTP3, que é uma nova forma de interagir com programas de NLP, de Natural Language Processing. E já começam a ser construídas algumas interfaces que são muito, muito interessantes, pá. Tipo, vou dar um exemplo um bocado básico, mas pronto. Foi o exemplo que eu mais vi partilhado. Basicamente, criar um site através de texto. Obviamente que ainda estamos num ponto muito inicial das coisas muito básicas, ainda o que dá para fazer de interface e de UX. Mas já é muito interessante porque consegues escrever uma frase ou algumas frases. e basicamente é possível criar um site através de uma descrição, pá, isso é incrível. Acho que é... Mas quer dizer, tipo, do lado direito fica o logotipo, do lado esquerdo fica uma barra com iniciar. Sim, sim. Exatamente. Literalmente. Isso leva a programação para outro nível. É, mesmo isso. É literalmente isso. Eu gostava também de perceber, já agora, que outros projetos é que a Joana acha que são interessantes em termos de comodidades. Ok, já percebemos que o Steemit foi um caso muito interessante porque realmente puxou muito para o bot. Mas que outros projetos é que podem ser interessantes em termos de governança e em termos de comunidade que podem trazer mais valiosos. Ou seja, podem trazer alguma nova descoberta, tipo alguma nova forma de interação. Ou seja, dentro deste novo tipo de governança que nós temos hoje, que é baseada em incentivos com tokens, o que é que para ti, Joana, o que é que pode ser muito bom e o que é que pode ser muito mal? Muito bom e muito mal. Muito mal, eu acho... O que é mal para uma comunidade é quando ela não consegue gerar participação, não é? E quando ela tem um sistema de incentivos que está viciado. Eu nunca sei a priori quando o sistema está viciado. Acho que nenhum de nós sabe ainda. Todos nós estamos a experienciar como é que o pau, o pó estão a desenvolver-se agora. Em princípio, inicialmente, quando o Satoshi criou a Bitcoin, criou um ideal de descentralização. Já não é isso também que se vê nas mining pools, não é? Porque o sistema de incentivo foi pensado de uma maneira, mas só que eles não conseguem prever o que é que vai acontecer no limite daquele sistema. E isso nós estamos todos a experienciar. Eu não sei a resposta. Eu adorava saber a resposta. O que eu faço é... Eu pego em cada caso e estudo aquele caso e tento perceber quais são os padrões que levaram ao extremo do sistema estar tão viciado, sabes? Eu não faço ideia. Eu acho que isso é a resposta que todos nós queremos, não é? Qual o sistema de governança é mais eficaz e em que condições em que eu devo usar o sistema de governança AOB, não é? O concessos-mecanismo AOB. Claro que isso também envolve muitas vezes probabilidades, não é? O 51%, etc. Eu não tenho a resposta para isso. O que eu te posso dizer é que, como eu já disse, eu não sou uma investigadora nata em comunidades de blockchain. Eu interesso-me por várias comunidades. Por exemplo, eu interesso-me pelo OpenStreetMaps. Não sei se já ouviram falar. Sim, sim. Exatamente. Pronto. Essa é uma comunidade que eu tenho estudado muito. A outra comunidade que eu agora vou começar a estudar é Bitcoin. O que eu estou a fazer agora é... Nós estamos a analisar como é que o conhecimento se cria dentro dessa comunidade e como é que ele se desenvolve ao longo do tempo. Então, estou aí às conversações iniciais do Satoshi, quando ele apresenta o White Paper. E estamos a investigar como é que o conhecimento se gerou e como é que ele se dissipou para tantas pessoas. O Bitcoin... O Bitcoin... Como é que se chama? O Bitcoin Vault. Não o Tau. O Fórum. O Fórum. O princípio era a Cryptography List. Era qualquer coisa assim. E agora é o Bitcoin Fórum, of course. Aquilo é absolutamente gigante. Quase que já não cabe num computador toda a data que está ali dentro. E nós estamos a tentar perceber como é que a informação... Como é que... Isso também é um projeto que envolve o Natural Language Analysis. Como é que ela evoluiu e passou de um membro para dois, para três, para quatro, para cinco e para os meus membros que já têm hoje em dia. Isso é algo que me interessa. Perceber como é que se envolve o conhecimento. Como é que elas concorrem umas com as outras. Como é que os sistemas incentivos são viciados. Qual é a interação com os bots. Qual é o melhor sistema de governança. Eu não sei. Vocês sabem. Se souberam, digam. O que é que achas da governança do Bitcoin? É isso. Eu falo disso de uma forma muito teórica e não sei ao certo. Mas o que eu sei e o que eu achei muito interessante na Bitcoin foi que apesar da Bitcoin ter sido criada com o ideal da descentralização e da distribuição, mesmo assim conseguiram-se criar incentivos para que ela de alguma forma seja centralizada. e pronto, também no paper que tenho com o Pedro Febreiro nós discutimos isso. Nós tentamos teorizar o porquê é que isso aconteceu. E isso poderá ter acontecido porque os custos de entrada e os custos de se manter na rede subiram muito. E isso diminuiu a quantidade de pessoas que pode aceder à rede, não é? Estás a falar na questão da mineração. Exatamente. Das máquinas que tu agora precisas, que são máquinas específicas. Isso não está ao meu alcance, não é? Não está ao alcance de todos. E isso faz com que... Achas que são os mineradores que governam a rede? Existem teorias que os mineradores não têm poder sobre a rede, que quem manda é quem corre o software. Isso eu não te sei dizer. O que eu te consigo dizer é que eu acho que existe algum nível de descentralização aqui que não foi idealizado. E porquê é que eu não fui idealizado e porquê é que isso aconteceu é o que mais me interessa. E o que é que os outros objetos poderão fazer para que não aconteça o mesmo. Sim, mas eu acho que por acaso pessoalmente que... Bom, não são obviamente só os mineradores que têm poder sobre... Pá, poder de governança. Acho que também obviamente sei quem corre o código, claro, quem corre os nodes, quem desenvolve o código também. E pá, em último caso também somos utilizadores, não é? Porque as pessoas é que escolhem utilizar aquela moeda. O que é que vão usar? Mas se não tiveres mineradores que te criam blocos, ficas com uma cheia de parada. Pois sim, isso eu concordo. Mas acho que lá está, acho que no fundo é uma organização desorganizada. Lá está, porque todos têm no fundo de estar de alguma forma de acordo, não é? Pá, é um bocado por aí. Baseando-me um pouco no que a Joana disse no início, acho que o Bitcoin neste momento é governado por uma crowd, que acaba por criar uma... Um caos que impossibilita o Bitcoin de ser governado. Porque a ideia é mantê-lo como está. Então quanto mais caos se avança e mais ele fica como está, que é o objetivo. E é por isso que não sei se foi uma questão... Se o objetivo for manter como está, sim. Mas acabas por ter um protocolo que não evolui, que está paralisado. Mas a Bitcoin evolui. Mas a Bitcoin evolui, só que evolui mais devagar, parece. Mas olha, o mini-script, o mini-script vai agora ser... Vai agora entrar, chenor, etc. Ou seja, pá, demora muito tempo, eu acho que sim, mas também tem algo para entrar. Será que vai mesmo? Pá, eu acho que sim. Os BIP já existem. Pá, não sei porque é que não devemos ser implementados. Digo eu. Sim, quando for retrocompatível. Exato. E quando for retrocompatível está tudo bem, precisamente. O que vos posso dizer acerca desse assunto de ou evoluir ou não evoluir, ou crer em caos ou não crer em caos, é que em outras comunidades acontece exatamente o mesmo. Que é, as comunidades abertas, elas têm muitos benefícios em termos de valores, não é? Porque não tens um central point of failure, não tens autoridade, não é? As pessoas são dunas da comunidade. E isso em si tem valor, não é? Mas ao mesmo tempo é muito difícil eles coordenarem-se para atingir algum objetivo. A maior queixa e a maior razão de assistência dos membros das comunidades é inércia. Eles sentem que não conseguem avançar com nada, porque é sempre preciso um consenso que não chega. E isso leva a muito deadlock e a muitas comunidades a morrerem até. Na Bitcoin já tiveste um fork, não é? Sim. Muitas vezes existe o fork, que no curto prazo perde o valor para a rede total, porque a rede ramifica-se, não é? No longo prazo pode unificar opiniões, não é? E o grupo torna-se mais coeso. E são coisas que normalmente acontecem nas outras comunidades também. Elas também, elas ramificam-se. Porque não conseguem atingir o consenso e elas estão sempre... Elas no fim delas passam certas fases de evolução. No início as pessoas têm muito consenso, porque são poucas, elas entendem-se, conseguem chegar a decisões, conseguem avançar com a comunidade, mas quando a comunidade começa a criar um efeito de rede muito grande, são muitas pessoas para se coordenarem e começa a haver muita inércia. E depois há uma grande distância. Então ela no fundo começa pequena e depois cresce muita participação, depois tende a crescer ou fazer forte e assim vai a evolução da comunidade. Sim, se calhar até quase que diria cíclica. Exato. Tens alturas em que tens muita participação e depois existe alguma inércia em modificar alguma coisa na comunidade e então há pessoas que saem da comunidade. Eventualmente decidem mudar alguma coisa e então voltas a ter mais atividade, mais participação dos utilizadores e por aí fora. Parece-me... É um bocado isso. Até se vê isso, por exemplo, há muita gente que diz que olhem para Ethereum que é tipo novas implementações todas as semanas, etc. Coisas do género. Mas se nós formos bem a ver, tipo na essência do Ethereum, pelas continuem por favor, já tiveram de adiar a Timebomb, ou seja, quem que torna a moeda basicamente impossível de minerar através de por favor, por isso era demasiado difícil, já tiveram de adiar isso umas 7 ou 8 vezes, talvez, se calhar mais, não sei. Comecei, acho que a primeira vez que adiar foi 2017. Mas no caso do Ethereum é um pouco diferente porque tens uma blockchain que apesar de ser comunitária, teres uma comunidade assente em cima do Ethereum, continua a... a parte da governância continua a estar na mão de... não é uma empresa, mas pronto, já meia dúzia de pessoas que acabam por tomar decisões. Isso é a tua questão, é verdade. Sim. Até que ponto elas são mesmo democráticas quando tu tens um conjunto pequeno de pessoas que é realmente capaz de alterar o código. Qual é a... Mas isso é problema de todas, não é? Sim. O Bitcoin também tem esse problema, há poucos gajos hoje em dia que têm acesso a... Quer dizer, qualquer gajo supostamente pode mandar para lá um BIP, etc. Mas pronto, seria provável. Sim, mas na questão do Bitcoin, se tu... Imagina que eles hoje implementam o Taproot, que pelos vistos já devia ser implementado mais tarde ou mais cedo, e lançam hoje a atualização. Daí, até a atualização ser efetivamente ativa na rede... Sim, olha para ter... Ainda vem um grande caminho, porque depois tens de convencer a comunidade. Primeiro ainda tens de convencer como é que vão ativar-se, se quer, a funcionalidade, e senão depois é que vão discutir como é que é a funcionalidade. Exatamente. No Bitcoin acontece dessa forma. No caso do Ethereum é um pouco diferente. Se eles se lançarem hoje uma atualização, amanhã se calhar tens mais de 50% dos nodes atualizados. Nesse ponto também estou de acordo, mas isso também mostra que há um bocadinho mais de subversão, talvez, da comunidade perante os líderes da comunidade. E eu não sei se isso é bom. Mas é um central point of failure, de qualquer das formas. Sim. Até agora não tem sido mal, penso eu. Só aquela questão de tudo algo que foi mais polémica. Sim, mas a comunidade pode sempre ir ao GitHub, fazer um fork, dizer adeus e seguir por ali. Mas não levas o efeito de rede contigo? Não, para outro lugar, se a comunidade quiser, vai contigo. Mas se a comunidade tiver, se for uma crowd, como a Joana estava a dizer, e não uma comunidade... Mas se fica a crowd, mas a comunidade vai contigo, está tudo bem. Nesse caso... Nesse caso... Vai a pequena comunidade. Não, olha, ali no Monero houve vários forques programados e alguns foram competenciosos. E eu, o malta, quis manter as chines antigas, mas elas acabaram por morrer porque a comunidade não as seguiu, seguiu a chine principal. Pois, o caso do Monero é um pouco interessante, porque eu diria que em Monero, tu e eu pertencemos à comunidade, o Rícolas também. Penso eu, pertencem a comunidade de Rícolas, de Monero? Não. Não. Não, pronto. Afinal, sou só eu e o Kiko. E nós, em Monero, pelo menos a impressão que eu tenho é que somos uma comunidade. Não existe muito caos. Sim, mas tens um. Existe algum caos. Mas tens um crowd na mesma, não é? Um core que controla o código e tal. Mas, da mesma forma que o Monero foi criado dessa forma, através de um forque, acho que o core da team sabe que um dia a comunidade pode fazer o mesmo, não é? No limite, se não concordar com aquilo que eles propõem. Sim, mas estavas a falar da questão dos forques contenciosos que existiram. Um deles era um scam, que foi o XMV, que eles simplesmente fizeram um fork para multiplicar a quantidade por 10, acho que era por 10, e adicionar um pré-mine para pós-desenvolvedores. E o outro contencioso que existiu foi na altura dos Azics, que a Vitmain criou Azics para minerar Monero e quando a comunidade decidiu que não queria os Azics na rede, as pessoas compraram Azics e possivelmente a Vitmain suportaram a versão do Monero que tinha os Azics. Pois, lá está, estiveram ali durante uns tempos, pronto, mas não colou e ainda bem. Sim. Também tens o caso oposto, parece-me a mim, que é por exemplo o caso do Steemit. Conta-me o que aconteceu na Steemit. Sim, no fundo a Steemit foi tipo comprada pela Tron, basicamente, e eles compraram, eles tinham acesso a uma grande maioria dos tokens, basicamente, e a questão é que a comunidade não gostou, e basicamente criaram uma nova rede com base no Steemit, que é o Hive, onde bloquearam os endereços antigos dos gajos do Tron, basicamente, porque eles não terem poder de voto nessa nova rede. E aí ganhou a comunidade, nesse projeto ganhou literalmente a comunidade, a meu ver, não é? Porque eles conseguiram fazer um ARC-FORC que hoje em dia vale mais que o ARC-FORC original. E acho que, para mim, acho que é o primeiro que eu me lembro que isso aconteceu. Sim. Quer dizer, o primeiro não é, que também temos a questão, estávamos a falar do Monertal, outra vez FORCou do Bitcoin, mas na questão do Steemit é que é a S&T Ethereum, é um blockchain mesmo? Não, 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 é um projeto próprio, é blockchain deles. Então, simplesmente FORCaram a versão que era... Aliás, neste caso, o pessoal do Tron, o Justin Sun, comprou as chaves. Sim, sim, comprou as chaves, exatamente. O que a comunidade fez foi, criou um projeto em que as chaves não tinham acesso a nada. Isso, isso, e comprou as chaves de poder fazer a transação, exatamente. Foi exatamente isso que eles fizeram. E nesse caso, correu bem, não é? Para a Hive, porque a comunidade suportou e apoiou e, tipo aí, não criou uma centralização do produto numa nova empresa, basicamente. E agora, como é que funciona a governança? Boa pergunta, eu acho que o método de governança é igual, acho que continua a ser de pós, mas pronto, agora é com uma nova marca, nova marca não, uma nova blockchain, mas acho que em termos de consciência é igual ao anterior. Pá, espero não estar a dizer nenhuma barbaridade, acho que não estou. Uma questão interessante que a Jonata estava a dizer há pouco e que acontece nos projetos open source, agora falando de outra coisa, é que nos projetos open source, quando a comunidade ou um membro diverge do projeto em si e decide fazer um fork e adicionar uma nova funcionalidade, o projeto inicial, mais à frente, tem sempre a possibilidade de integrar a nova funcionalidade, se o código continuar aberto, claro. O que na questão do blockchain já não acontece, porque divides literalmente a rede e passas a ter duas redes. Sim, mas o que é que te impede a ti participar nas duas? Pois, não impede, mas acabas por ter duas redes que não valem o mesmo que a inicial valia, possivelmente, mesmo que tenhas duas. E o Moner, como é que é o caso do Moner? Ficou a valer mais? O caso do Moner, o fork contencioso que existiu, a comunidade simplesmente não ligou a ele. Aliás, alguns membros aproveitaram os tokens da vórla que tiveram, eu fui um deles. E vendeu? E vendeu, claro. E, opa, para a questão do Moner não existiu qualquer drama. A comunidade esteve unida, nesse caso. Era o que eu estava a dizer há pouco. Assim do Moner é mais uma comunidade do que uma crowd, do que uma multidão. Acho que, neste momento, as decisões ainda são, acabam por ser quase unânimas. Existe uma outra voz que volta e meia se opõe, e já existiu o fork, temos agora o Rio. É do FireEyes, que é, possivelmente, a pessoa que mais se costuma a pôr a decisões do projeto. Mas, tirando isso, não existe muitas oposições ao que a comunidade vai decidindo. E acaba por ser um processo bastante democrático. Temos um sistema de crowdfunding que, se tu tiveres uma ideia para o projeto, podes ir lá pedir Moneros. E a comunidade se achar que a tua ideia é interessante, financiamos, assim, os matemáticos e, pelo menos, dois desenvolvedores. O esforço, realmente, tem coisas boas e más. Uma coisa boa é que, como tu estás a dizer, cria mais consensos. E a motivação intrínseca em participar, num grupo que divide os teus valores e a quem tu sentes que pertences, é uma vantagem. O efeito de rede perde-se um bocadinho, mas era o que eu estava a dizer. Existe aqui um trade-off entre o intrínseco e o extrínseco. O benefício intrínseco e extrínseco. No princípio de um fork, o benefício intrínseco aumenta muito, porque tu estás a sentir que aquelas pessoas conseguem concessos e conseguem avançar. Mas só com o extrínseco diminui, porque a tua rede diminuiu e, normalmente, o teu token desvaloriza. Eventualmente, volta a crescer e volta a entrar na parte dos consensos, em que as pessoas não conseguem, fica muito grande para conseguir algum tipo de coordenação e volta a acontecer a mesma coisa. Então, há coisas boas e más. Claro. O que eu achei interessante que falaste há pouco era a mesma questão dos projetos, sem ser blockchain, que têm sempre a possibilidade de voltar a integrar o código e voltar a unificar a comunidade, o que, na questão do blockchain, acaba por ser mais complicado. Eu conheço poucos casos que isso já aconteceram, porque quando levam um fork, quer dizer que já estavam a discutir há muito tempo e mete-se questões ideológicas, sabes? Ok, sim. Eu conheço poucos casos. Normalmente, um fork é sempre motivado por razões ideológicas, sabes? E então, cria-se ali aquela disfunção entre o grupo e eles divergem das comunidades. Eu não conheço casos nem que elas tenham significado depois. Realmente é mais fácil, mas também a frente da ideologia é mais forte. Por acaso, é um bom ponto de vista, realmente. Tu, para ti, já só para eu perceber, tu consideras o Stimit uma comunidade ou uma crowd? Eu considero... o Stimit tem vários grupos, não é? Há ideias de fotografia, à moda, à blockchain. Eu acho que dentro desses diversos grupos, eles são communities. Mas existem muitos grupos que mal se comunicam entre si ou que ocasionalmente se comunicam entre si. E no fim, se tu vires num big picture, é um background crowd de communities. Existem vários temas, não sei, os tags do Stimit tem que mais acabam. Aquelas pessoas não se conhecem todas, não têm um efeito de reputação delas todas, percebes? Claro. Um exemplo muito rudimentar ou muito antigo desse tipo de comunidade era, por exemplo, no fórum da Bitcoin, no Bitcoin Talk, que no início tinhas carradas de trolls e tinhas imensa gente a criar, por exemplo, a criar tokens ou a criar, enfim, o que quer que seja, projetos para alavancar fundos de outras pessoas e etc., em que diria que mesmo aí se notava os efeitos da comunidade em si e como é que as pessoas interagiam e davam valor aos outros utilizadores, mesmo sem haver esse incentivo direto, digamos assim. Acho que se criou ali uma comunidade bastante interessante. Sim, como tens no Reddit e noutros tipos de comunidades em que não há um incentivo monetário, vá. Não há uma cripta. Agora, pelos vistos, vai passar a haver, não é? No Reddit e noutros, mas até agora não havia. E tinhas o karma e outras coisas, não é? Para criar esse tipo de reputação e de incentivo. De mecanismos de reputação, no fundo, não é? Mas eu acho que eu deixo aqui uma pergunta assim um bocado para a hora, que é, será que o incentivo ser monetário é bom ou será que é mau? O que é que vocês acham? Pois, pode ser os dois, não é? É isso. Vai depender sempre da comunidade também. Depende, depende do caso. Joana, o que é que tu achas? Não, eu acho que é bom. Eu acho que é bom porque o fato de não haver... Mas então quando acabas com uma comunidade que só tem bots, continuas a achar que é bom? Se calhar foi o incentivo que levou a isso. É bem visto, Sam. Verdade. Mas essa comunidade acabou porque tinha bots, mas a maior parte das comunidades acabam porque as pessoas não têm incentivo a continuar. Porque o intrínseco já não compensa. A maior parte das comunidades não... Sim, mas então como é que o Reddit durou tanto tempo? Ou outras mesmo, sei lá, até o Facebook não têm um incentivo. Porque se quer a comunidade de lá dentro... Não é propriamente uma moeda, não estou o canto. Sim, mas outra vez, estás a falar dos casos de sucesso. Sim, sim. Falharam milhares. Sim, sim. Dois ou três ou quatro ou cinco casos de sucesso. Mas na scripto vai acontecer o mesmo. Diz? Na scripto vai acontecer o mesmo. Ou já está a acontecer o mesmo. Sim. Mas em que sentido? Só algumas é que vão ficar e que realmente vão provar que o que a Joana está a dizer é verdade. Não vai ser verdade para todas. Joana, tu achas que a comunidade da Bitcoin pode matar a Bitcoin? Boa pergunta. É uma boa pergunta. Os filmes do Star Wars acabaram com o Star Wars sem brincar. É verdade. Eu revoltei-me com os novos filmes. Revoltei-me. Acabámos de perder o vídeo. Pode acontecer. Mais notável. Isso pode acontecer. Principalmente quando entram em guerras de valores, sabe? Aí fragmenta muito a comunidade. Eu não sei dizer o futuro, sabe? Também gostava de saber. Eu sou uma curiosa. Sim, mas as comunidades quando entram em guerras de valores e dissonâncias muito grandes internas, elas perdem muito valor. É verdade. É verdade. Se a comunidade vai matar o no Bitcoin, diz-me, está bem? Manda-me logo uma mensagem. Eu faço roda de todas as Bitcoins que eu tenho. Por isso, eu acho que espero bem que não matem. Esperas que não. Esperas que não. Espera que não. Pois é. Já existe uma rede. Aliás, o Bitcoin neste momento tem a vantagem de ter sido a primeira. Dá-lhe a vantagem de ser bastante difícil se quiser matá-lo. Mas não pode não significar nada. Eu, como membro da comunidade de Bitcoin, o que me chateia mais é mesmo eles não ligarem à privacidade. Por isso, se calhar, estou tão ligado à moneda. E é difícil fazer aquelas pessoas perceber algumas falhas. Mas lá está. Eu já sou uma das pessoas revoltadas com o Bitcoin, por isso é que já não sou um Bitcoin maximalista, que se calhar antes era. Sim, eu percebo. Mas, pá, quer dizer, eu percebo, mas eu pessoalmente nunca fui maximalista. Até porque, como eu disse, eu quando entrei em cripto, na altura de 2016, eu até entrei um bocado mais por causa da Ethereum, porque comecei lá o White Paper, achei interessante, e só depois, posteriormente, é que eu fui ver, pá, ok, mas porquê é que o Bitcoin vale tanto? Porquê é que as pessoas gostam tanto disso? Não estou a perceber se o Ethereum faz mais que para não ter aquela conversa estúpida. Pá, mas pronto, não sei. Pá, depois, acho que é uma discussão interessante. Acho que é uma discussão interessante. Perceber se as próprias comunidades... Bom, é, se no fundo são sempre as comunidades que matem os projetos. É um bocado por aí. Uma coisa, a Joana estava um bocado a falar de comunidades, e que existem poucos casos de comunidades com sucesso. Falando no Facebook, A ideia que eu tenho é que, na questão das redes sociais, as pessoas... A rede social vai ficando saturada, até que existe uma pequena porcentagem da comunidade que migra para outra rede social, e essa rede social começa a ter alguma atração, e com algum tempo, mais pessoas e mais pessoas abandonam a antiga pira para a nova. Sim, mas calma. Porque eu acho que aqui é um ponto, tu tu acho que é importante, mas que também falta adicionar uma coisa, que é as pessoas que saem têm de ter uma reputação muito grande, porque senão não arrastam os outros com eles, não é? Ou são muitas. Digo eu. Ou são muitas. Ou são muitas, pois. Ou a outra plataforma tem qualquer coisa que a outra não tem. E às vezes é uma questão de... Não, às vezes o que a outra plataforma tem, que a plataforma que estavam a usar não tem, não tem aqueles utilizadores chatos que as pessoas querem evitar. Isso também, mas acho que mais que isso, normalmente trazem mais qualquer coisa. Não sei. Há qualquer coisa que é diferente. Ou porque é melhor, ou porque é diferente. É difícil uma plataforma agradar todos os públicos, sabe? E depois o que acontece é que alguma outra plataforma tem um atrativo que é diferente e tem um certo público que se identifica mais com aquele atrativo. Vocês estão claramente a falar do Facebook e do Instagram, não é? Sim, ou do TikTok. Em que o pessoal jovem migrou tudo para o Instagram. Epá, porque era mais... Eu acho que ainda antes disso, ainda antes disso, pois é isso, ainda antes disso tiveste o IRC foi tudo para o MSN, o MSN foi tudo que é para o i5, talvez. Sim, sim. Não, acho que o i5... É que é para o Portugal. Talvez. Vai para o i5. Sim, sim, sim. Depois foram todos com o Facebook. Sim, isso é verdade. Ou seja, é UX. É o direito de um estudo. Então no fundo parece-me que é UX, não é? Mais funcionalidades para o IRC era mais básico. Pois, claro, está. Mas depois, tipo, já dá para mandar mais merdas e depois etc, etc. Assim sucessivamente. É um mix dos dois. Joana, tu, na tua opinião, por exemplo, comunidades que não têm a ver com criptomoeda, com blockchain, tipo OpenStreetMaps ou Linux ou whatever, para ti quais é que são, tipo, os breaking points? É aquilo que tu falas de ser uma coisa, tipo, que tem a ver com os valores da comunidade? Por exemplo, no OpenStreetMaps. É uma comunidade antiga que é muito importante porque é onde se baseiam os mapas com qualidade que são usados por todas as empresas, inclusive o Google Maps. O Google Maps usou OpenStreetMaps? Sim, também usou OpenStreetMaps. O que eu queria perguntar é se tu achas que nessas comunidades, por exemplo, especificamente o OpenStreetMaps, porque tu já fizeste um estudo sobre eles, o que mata ou o que faz a comunidade aumentar, digamos, é sempre uma questão de valor? O OpenStreetMaps é uma comunidade incrivelmente fragmentada. Eu sei que podes não ter essa perspectiva, mas ela é muito fragmentada, até porque ela é fragmentada também a nível de países, não é? Tem a ver com a natureza da atividade em si, criam-se condições diferentes. Mas o OpenStreetMaps, a nível mundial, apesar do sucesso que tem, e dos mapas terem mais qualidade e mais coverage do que os da Google, por exemplo, e de outras empresas privadas, eles sofrem de um deadlock e de uma inércia gigante. No fundo, o OpenStreetMaps perde os seus melhores contributors, digamos assim, por causa disso, porque eles nunca chegam a curto, mas o OpenStreetMaps, ao mesmo tempo, é uma das comunidades mais descentralizadas que existe. A fundação não se mete em nada, não existe figuras de líderes. No OpenStreetMaps. E isso, por um lado, é bom, porque tu não tens o problema... Eu, do ponto de vista académico, eu não tenho falado do ponto de vista técnico, eu acho perigosa a dependência que o Ethereum tem do seu grande líder. Por exemplo. Mas eu também sei o que é que acontece no caso oposto, que é quando tu não tens um líder que puxa as coisas para a frente e que toma uma direção, que é cria-se uma inércia gigante e perde-se muito dos membros. Mas existe, mas essas comunidades também têm uma diferença aqui, que é o OpenStreetMaps depende muito dos tails. Os tails são aquelas... Porque aquilo é uma questão de mapa, não é? Tu tens que ter muita gente em sítios diferentes a mapear os lugares, não é? E tu quanto mais pessoas tiveres individuais que mapeiam um bocadinho, porque eu fisicamente estou aqui e não posso estar fisicamente a todo o sítio, não é? E tu dependes de uma tail gigante. Ou seja, muitas pessoas em muitos pontos diferentes que mapeiam só um bocadinho. Mas há outras que não dependem da tail, dependem do core, que é tipo o Ethereum. E então tu crias aqui incentivos diferentes, que é muitas vezes tu tens muita, muita, muita gente que dependes de uma tail gigante, mas só que não se consegue atingir coordenação. Mas tu tens os valores da democracia. Boa, estás a ver? Da descentralização. Esses valores continuam em alta. Mas no outro lado, tu tens um líder. E essa comunidade depende de um core. Esse core pode... Muitas vezes existe a maior probabilidade desse core entrar em dissonância. E também leva a outros problemas. Por isso eu não te consigo dizer qual é o tipo ideal. Eu também... Eu sou uma apaixonada por comunidades e por crowds, mas digo-vos que também existem muitas falhas, tal como nas empresas. E tem outro tipo de falhas, não é? As comunidades... Já viste problemas... Já viste problemas em ambos os tipos de comunidades, digamos assim. Claro. Eu estudo, por exemplo, o meu maior ponto de interesse no OpenStreetMap são os conflitos. E como é que os conflitos são resolucionados. Gostas de ver porrada. Mas tu pensas a dizer, pá, um mapa, então. Ou é ali ou não é. A quantidade de conflitos que há é inacreditável. E sobem de som e insultam-se. Mas conflitos tipo o quê? Esta rua não se chama... Isto chama-se aquilo? Há vários tipos de conflitos. Por exemplo, vá a um país que tem duas línguas ou três. Tipo a Bélgica. Qual é a língua que vais usar? Uau. Vou fazer um conflito aí. Mas tu vais a ver, como aquilo é tão open, tu podes fazer importes de dados, não é? Já existem alguns mapas que já existem. Então quando tu fazes um grande importe de dados, aquele importe vai coincidir com algumas línguas que o mapa já tem, não é? Sim. Massive discussion. Pai, nunca mais acaba. Mas também há problemas políticos, de borders, não é? Tipo na Bielorússia e a Rússia. Eles estão, até hoje, até hoje, há pessoas lá. Nós chamamos de editing wars, que é um vai lá e um muda a border. O outro vai lá e muda a border. O outro vai lá e muda a border. E eles estão nisso. Até criaram duas expressões do mapa. Isso é uma forma de eles resolucionarem esse conflito, que é, se tu tens um IP russo, vejo uma coisa. Se tens a Bielorússia, vejo uma coisa. Mas criaram mais... E os conflitos não mais acabam. Ficam os descontentes. Pá, se ele era... Íamos ali a Olivença e fazíamos isso. Passávamos aqui para a gente. Os conflitos não mais acabam. É um contexto riquíssimo para conflitos. Apesar de parecer uma coisa tão objetiva. Mas só uma coisa que eu acho interessante, repara. Ou seja, quero voltar um bocadinho atrás. Eu estou a pensar, algum caso de uma comunidade que não tenha líderes... Porque há bocado estavas a falar daquela questão dos líderes ou de não ter líderes. E, por exemplo, OpenStreetMaps acho que é um exemplo excelente. E pá, eles ainda existem, não é? E ainda estão lá, ainda estão vivos. E pá, eu não tenho nenhum grupo de liderança. Aqui o ponto, se não será que comunidades sem líder, que são muito grandes e muito centralizadas, não têm uma tendência a durar muito mais, em termos temporais pelo menos, do que comunidades com líder. Porque, no fundo, basta-se criar uma má decisão para arruinar o projeto. Enquanto, no outro caso, isso é um problema que nunca vai existir para a comunidade. Tem outras desvantagens. O que as das comunidades... Sim, sim, sim. Eu não digo... Sim, não é em desvantagens. É em termos de existência. Longevidade. Longevidade, exato. Obrigado. A única forma dessas comunidades aguentarem durante muito tempo, como estás a dizer, é se elas tiverem uma grande taxa de renovação de membership. Elas têm uma grande taxa de renovação das pessoas que entram e saem. Elas têm uma tecnologia fácil de usar, senão também limita-se as pessoas que podem fazer as coisas, não é? No Ethereum não é fácil. Eu não sei, eu não sei, mas estou no código e não consigo dar as suas minhas. Mas no OpenStreetMaps eu consigo fazer a minha rua. Percebes? Eu já mapeiei aqui a minha casa, a minha aldeia. É completamente diferente. A estabilidade e a capacidade de te atrair os novos membros tem que ser muito alta para essas comunidades terem uma grande jogividade. Porque há muita, muita gente que simplesmente não deixa de participar. Porque quando eles começam a se envolver em assuntos de governança, eles perdem a cabeça. Começam todos a discutir. Vai, a comunidade. Vai, discutem mesmo. E muita gente sai zangada da comunidade. Às vezes eles perdem os seus maiores contributors, assim. Porque houve um conflito qualquer. Pá, essas comunidades precisam desses dois fatores, que é fácil a estabilidade e uma grande taxa de atração de novos membros para conseguirem ter uma longa longevidade. Ok. Percebo. Na questão do OpenStreetMaps, aquilo nunca dividiu? Nunca... Sim. Nunca foi a parte fora? Exatamente. Dividiu-se já em muitas coisas, mas continua unificada em outras dimensões. Por exemplo, eles têm subcomunidades em cada país. Ok. Isso é um fator. E depois eles têm alguns grupos de trabalho que são similares. Os grupos de trabalho existem para resolver conflitos. Para verem como é que o conflito é um problema tão grande no mapa. Tem um grupo só para fazer burocracia. Não é burocracia, é só resolver conflitos, dizer quem que está certo e quem que está errado. É um pouco de burocracia. Mas só para te veres quão lentos eles são, eles também fizeram uma subcomunidade que se chama Hot OpenStreetMap, que é para responder rápido em situações de calamidades. Por exemplo, tu tens um tsunami. Quando tu tens um tsunami, a cartografia do espaço altera-se completamente. Mas tu precisas do mapa o mais rápido possível, da nova cartografia, para que as equipas de resgate e de socorro possam agir. E o OpenStreetMap é sempre o primeiro a ter esse tipo de mapas. Para ajudar as equipas de resgate. Em Portugal, por exemplo, na altura dos fogos, os mapas que as as unidades portuguesas usam para chegar aos fogos são OpenStreetMaps, que é o mais fácil deles adaptarem, eles chegam lá, alteram e fazem sharing do mapa que as equipas todas coordenam-se. Eles criaram uma equipa que só faz isso, uma subcomunidade, o OpenStreetMaps, mas essa comunidade, como tem que ser muito rápida, ela é altamente organizada. Ela tem uma hierarquia, tem níveis, tem diferentes atividades, ou seja, para ser rápido tem que ser mais organizada. Pois é, é o mesmo caso da Blockstream. É como nas Bitcoin, também temos uma empresa, ou várias empresas, pronto, eu peguei no ponto da Blockstream, porque talvez seja a maior, a principal, que também coordena muito uma grande parte das atividades de desenvolvimento da Bitcoin e de outros produtos. Por exemplo, o Lightning, o Liquid, etc. O PAC tentou acelerar também um bocadinho esse processo de desenvolvimento, parece-me que há uma semelhança nesse ponto. Mas a questão da Blockstream é que eles têm incentivos pessoais. Pois isso, a maioria dos developers estão lá por causa disso, não é? Têm o incentivo dos próprios bugs a aumentarem, por isso é que ajudam. Claro, mas neste caso o Fubrox está a falar especificamente na Blockstream. Até diria que eles têm incentivos para desenhar o Bitcoin de forma a ir de encontrar as ferramentas deles. É o que eles têm feito. Para vender as ferramentas deles. Pois. É o que eles têm feito. Eu não estou a defender a Blockstream. Atenção, eu sou das pessoas que mais atacam a Blockstream. Eu não gosto dos gais. Acho que, pá, que meu... Pronto, há um conjunto de pessoas lá que realmente são boas de nivela, apresentam para fazer o meu trabalho. Mas, pá, mas a malta que coordena a Blockstream claramente que há um conflito de muito grande interesse e dá para ver, não é? Mas pronto, acho que também tem parte boa, não é? Também tem parte boa, digo eu que... Acho engraçado porque nós estamos a falar do problema das comunidades. No fundo, são as pessoas. E, no fundo, quando se criou o Bitcoin e outros sistemas que se vão criando agora de governância, a ideia mesmo é essa, não é? Tentar tirar as pessoas da equação o máximo possível. Pois. Porque é assim que... Pronto, que no fundo, acreditamos que vamos resolver os problemas. Sim, sim. Pá, é uma questão sempre de dinheiro, no fundo. Sim, e de governância... Exato, se tirar o poder. Sim, aí se tirares as pessoas da educação. Eu também estou confiante que a Blockstream, se faz alguma coisa que seja muito errada aos olhos da comunidade, é pá, tipo, pode dar uma barragada de alguma forma, não é? Em que se tenta escolher a Blockstream de alguma forma, ou whatever, não sei o que é que poderia acontecer, mas também não... Acho que eles não têm a faca e o queijo na mão, digo eu. Não, só têm alguns membros da equipa que também são da outra equipa. Exato. Pelo menos um ou dois. E aí é que há... Poderia haver problemas aí nesse sentido. E fala-se, não é, que eu formo manobras para não fazer avançar certas coisas no corpo. Sim, os blocos, supostamente, já devíamos ter um bloco maior. Já era esperado termos blocos maiores para esta altura e ainda não temos. Pá, teoricamente o Segwit leva ao dobro dos blocos. Tu é que és uma pessoa má e não usas o Segwit. Não, não. Eu uso o Segwit. Pá, pelo amor de Deus. Eu, claro, claro que sim. Obviamente que sim. Mas, pá, mas não... Ok, sim, o Segwit realmente foi um... Pá, eu acho que foi um ótimo desenvolvimento. Mas o que eu estou a falar... Não sei se o Segwit chega. Não sei se o Segwit chega, claramente. Parece-me já um bocadinho óbvio. Pois, a minha questão do Segwit é que as pessoas ficam chateadas por quem não usa o Segwit porque queriam meter mais transações. Isso acho que não faz grande sentido. Bem, faz o sentido que faz. Já agora, voltando às comunidades. Qual é a tua comunidade favorita, Joana? Eu não tenho... Dentro ou fora do cripto, indiferente. Olá! Eu acho muita graça ao Open City Maps por nível de tão elevado descentralização que ainda consegue manter. Porque a verdade é que a tendência é tornar-se mais organizada. Vejam o Wikipedia, por exemplo, no início era tão descentralizado que qualquer pessoa poderia meter o seu perfil lá, não é? Chamar-se de Rambo e John Travolta, etc. Fazer tudo o que quiser. Agora já não pode. Agora se tu és um especialista, o outro dia aconteceu um caso. Os investigadores estavam todos a fazer graça disso. Que é um tipo que escreveu o livro, corrigiu o artigo do próprio livro e eles não o deixaram. É bruta, olha. É para tu veres como é que se criou. E isso é sempre a tendência. Começa-se com o ideal de descentralização, de democracia, de igualdade. E depois algumas coisas começam a correr mal e começam-se a criar níveis de controle. Começa-se a criar o core e a periferia, níveis de acesso estratificado. Isso acho que o ponto investigador perde o impacto. Eu gosto mesmo é do caos, como vocês dizem. Quem é isso que pensou? Que estava estragado e não fica pior. Pois é. Eu estou a pensar. Isso é um bocado o que acontece com as democracias. É. É. Ao iniciar tudo muito descentralizado, toda a gente manda. E depois, mais lá para a frente, está tudo na mão do meio. É, mas a alternativa também são as empresas, a hierarquia, a ação do poder. Não sei, venha a pior escolha. Venha a dar uma escolha. Pois é isso, é isso. Exato. Já estamos aqui perto de uma hora. Joana, como é que conheceste o cripto? Como é que entraste para o... Qual é que foi o teu primeiro contacto? Eu já estudava comunidades e organizações descentralizadas. Eu, nessa altura, estava a fazer o meu PhD. E isso já era o meu interesse. E eu quando percebi... Tens PhD em que, já, agora? Eu tenho PhD em organizações democráticas e descentralizadas. Boa. Mas eu estudo tudo de tipo. Também, historicamente, me interessam os primeiros tipos de organizações mais democráticas, que são as cooperativas, por exemplo. Também ainda tenho estudos nessa área. Depois passei para o online, porque o que pertencia mais a organização, porque as pessoas não precisam estar fisicamente juntas, podem estar no mundo inteiro e partilhar alguns interesses. E agora tem esse... Mas o problema do online é que não havia esse incentivo económico. E nós acreditávamos que um dos grandes problemas da participação é a falta do incentivo económico. Agora, estamos na parte das DAOs e das organizações que existem sobre criptos. E estas também apresentam problemas diferentes, não é? Esse é sempre o desafio. Solucionam um problema e criam outro, não é? Pronto. Como que estão? Pois. Eu acho que eu tenho... Eu tenho por onde ir estudar o resto da vida, não é? E tu agora estás a fazer o quê? Eu agora neste momento de aulas, nessa área, e estou a fazer o paper... Estou a trabalhar no paper da Bitcoin, que agora estás a dar imenso trabalho, como é que a informação se cria. E também estou a trabalhar no paper do Stimit. Ok, muito bem. Boa. E tu dás aulas onde, já agora? Eu estou na Universidade de Leeds, em Inglaterra. Então já sabem, se alguém quiser os ensinamentos de Joana, tem de se inscrever em Leeds. E ouves o cripto-café para estudar as comunidades? Diz, diz. Pergunta difícil. E ouves o cripto-café para estudar as comunidades? Eu quero saber o que mais conseguir sobre criptomoedas, porque eu percebo que a componente tecnológica é muito forte, é claro que o meu background não é tecnológico, e eu não vou conseguir perceber governança e incentivos sem perceber tecnologia, não é? Então eu tento ao máximo aprender sobre isso. É difícil, eu tento absorver tudo o que consigo, mas eu não tenho... Nem por sombra, eu acho que é o nosso conhecimento, não é? Temos muitos termos estranhos que, às vezes, acaba por ser um pouco difícil de falar com pessoas que estão de fora, sem usar certos termos, e elas ficam confusas. Vocês são uma subcultura, não é? O que me interessa mesmo é a organização, como é que esse tipo de organizações cria um valor socioeconómico. Não é tanta tecnologia assim, percebes? Mas eu preciso percebê-la. Claro, para teres conhecimento do que é que está a passar. Exato. A Joana estava a dizer que ensina, e parece que vai haver aqui mais alguém a ensinar, não é verdade, Sr. Fabrocas? É verdade, sim, Sr. Eu vou para a próxima semana, vou lecionar o... Como é que se chama? Crypto Summer, que é uma summer school, foi promovida pela Nova, também com o apoio do governo e com a B2Waste, que é uma empresa portuguesa que está ligada ao... Bom, à reciclagem e à gestão de resíduos. E pronto, e vou lecionar a criptomoeda durante uma semana na Nova. Infelizmente já não se podem inscrever, as inscrições foram até dia 15. Sim, sim. Fica para a próxima. Sim, mas... Exato, fica para a próxima. Se for, eu espero que aquilo também seja gravado para poderem partilhar depois as minhas magnificações. Então, tens ideia de como é que foi a adesão? Epá, eu sei que houve mais pessoas a inscrever-se do que aquelas que eles aceitaram. Vagas. Exato, do que vagas, exato. Sei que, pronto, ficaram 12 escolhidos, acho que foram 12 pessoas escolhidas para o curso. O curso é pago? Eu acho que não. Acho que o curso não é pago. Aliás, até pelo contrário, até acho que pagam às pessoas que vão fazer o projeto, porque aquilo não é só o curso, eles depois vão desenvolver mesmo uma... A ideia é desenvolver um projeto que use blockchain e criptomoedas para melhorar estes sistemas de gestão de resíduos. Um curso que pagam às pessoas para ir, não sei, parece-me estranho. Estou a brincar. Estou a brincar, estou a brincar. Provavelmente são bolsas de investigação, não é? Exato, bolsas de investigação, exatamente. Exatamente. São um esquema em pirâmide. Estou a descarrejar mais de 10 amigos. Lindo. São os meus favoritos, Kiko. Estes são os meus favoritos. Sabes quais é que vão ser os temas falados? Sei, posso dizer. Os temas que eu vou falar pessoalmente vão ser... Deixa-me só abrir aqui a minha canvas, que é o mecanismo para lecionar. Ora, então eu vou falar de intratomânia, ou seja, uma introdução ao dinheiro, onde falo de moeda e dinheiro, qual é a diferença entre elas. Vou fazer uma introdução também à economia, ou seja, quais é que são as escolas de pensamento económico que influenciaram mais o desenvolvimento económico nos últimos 100 anos, mais ou menos. Falar um bocadinho de poder de compra, como é que ela é afetada pelas moedas fiduciárias. Vou falar um bocado do efeito cantilhão. Vou dar uma intro a Bitcoin. Vou falar, nessa parte, depois falo de redes e de governança, tipos de redes diferentes, tipos de governança diferentes, em governança nas redes open source. Depois entramos na parte de Bitcoin e de blockchain, ou seja, desde seed, private keys, public keys, mining, de tipos de Bitcoin nodes, como é que funciona a data na blockchain, o que é que as pessoas podem ir buscar, o que é que podem ver, como é que compram e guardam Bitcoin. Depois vou falar de blockchain, tipos de base de dados, diferenças entre blockchain de LTs, blockchains públicas, blockchains privadas, com mecanismos de consenso. Termino essa parte com a parte do trilema e depois entro na parte de Ethereum, o sotaque de Ethereum, os problemas do sotaque de Ethereum, quais é que são as aplicações desenvolvidas agora em Ethereum que eu acho que são relevantes. Depois falo também, vou dar uma introdução a várias criptomoedas, tipo Bitcoin Cash, Litecoin, Ripple, Stellar, Eus, Neutron, Ardor Dash, Monero, Zika, Tether, Eday. E depois vou falar um pouquinho. Não, acho que vou ter tempo. Nessa parte eu vou-me focar bastante em Monero, especialmente porque acho que é muito importante passar a mensagem da importância das moedas privadas. Obviamente que aquele sempre... Não, não, eu digo o que mais dizes. Ah, tu... Epá, sim, vai dar tempo, não preocupes, eu falo rápido, é tranquilo. E pronto, e depois termino com a Blockchain for Corporations, onde vou dar exemplos de aplicações, mas mais ligadas à Hyperledger, que já foram desenvolvidas e estão a ser utilizadas no mundo corporativo. Epá, isto é tudo acompanhado também de um jogo que desenvolvemos com a Mindflow, que é uma empresa portuguesa que faz, que desenvolve uma aplicação em que tu aprendes a jogar, que utiliza conteúdos de gamificação e learning, e pronto, para as pessoas poderem acompanhar o curso e vão jogando o jogo à medida que vão também, que eu vou lecionando os temas, basicamente, é um bocadinho isso. Fixo, parece ser incompleto. Eu tenho uma sugestão para dares isso. Para. Chegas lá, abres o portátil, e dizes assim, www.criptocafé.pt Feches-os e vais-te embora. Sim, eu acho que é interessante para poder isso, e põe-nos a ouvir o Criptocafé durante a sua vida. Exatamente. Exatamente. Não, mas vou promover ouvintes. Estamos a contar com isso. Claro. Vamos ganhar mais de 300 ouvintes. Pelo menos. É bastante interessante haver iniciativas dessas e sítios onde as pessoas possam ir aprender um pouco, não só sobre cripto, mas sobre moedas em geral e como é que isto tudo funciona. Ainda bem que existe. Eu, por acaso, há duas semanas, até me esqueci de dizer isto cá a semana passada, participei num webinar, tu também participaste, que era da... Beat to me. Beat to me, exatamente. Estiveram lá a falar sobre consenso. É interessante. Ainda bem que vai começando a haver a ver assim material para as pessoas ouvindo. Também é um pouco o que nós cá estamos a tentar fazer. Por acaso, eles estavam a fazer um giveaway que eu ganhei. É verdade. Lá calhou. Fizeste batata. Fiz batata. Eu queixei-me, quer dizer, não me queixei que eu ganhei, mas, quer dizer, ele fez o giveaway das respostas. Era só quem é que respondia mais depressa. Exato. Mas pronto, já valeu pena ver. A gente um dia também oferece aqui um scripto à escudo aos nossos ouvintes. É, que está... Sim, temos de convidá-los. Temos de convidá-los para eles virem cá fazer um giveaway. Elas vão gostar. Eu, por acaso, nesse ponto, concordo contigo. até porque, por exemplo, eu já trabalho, eu considero que trabalho em cripto há 4 anos, porque já escrevo sobre isso e sou pago para isso. Mas eu sempre escrevi em inglês, e tudo o que eu faço em inglês, e realmente eu percebi que, mais na altura que eu até tinha o projeto da B2O, quando estava a fazer SEO, que as pessoas não sabiam o que eu era, porque a minha parte da comunidade com que eu participava não era cá em Portugal. E, pá, eu recebi que é estúpido, é absolutamente estúpido. Um gajo tem que ter coisas na língua nativa e explicar às pessoas na língua nativa, e isso é muito importante. Até acabas por ter algumas coisas em brasileiro. A questão é que, falando novamente em comunidades, são comunidades tão lá longe, e tendo coisas feitas em, não é só português de Portugal, mas portugueses, acabas por aproximar as pessoas. E não é que não tem nada de mal a ver material em brasileiro, temos ouvintes brasileiros, e é bom que exista tanto de um lado como do outro, e quanto mais material existir, melhor. Sim, isso eu concordo. Falando, se calhar, um pouco só em comunidades portuguesas, eu queria aqui recomendar, se calhar, três comunidades, quatro, vá. Existe uma comunidade portuguesa que já, talvez desde 2016, onde estou eu e o Riklas, que é o BTC Portugal, nós estamos no Discord. a comunidade neste momento está, a comunidade, durante muito tempo, o que se discutia lá era os preços, e também alguma tecnologia, neste momento, o bear market, como a maior parte das comunidades, está um pouco mais inativa, mas acaba por estar lá pessoal interessante, e se calhar recomendava que se quisessem lá dar uma saltada, que dessem, que vamos deixar aqui um link de convite no episódio. Aliás, o nosso canal do Telegram está linkado com o canal do Discord, dessa comunidade. A comunidade é bastante descentralizada, tem lá membros que nós já conhecemos quase desde o início, e é malta porreira. Se calhar, depois também falava da comunidade de Moner, Portugal, que acho que é a comunidade ligada a uma moeda que não é Bitcoin, com mais representação em Portugal, temos bastantes utilizadores no nosso canal de IRC, e já fizemos inclusive alguns almoços juntos, e a maior parte dos utilizadores ativos conhecem-se, estou lá eu e o Kiki e o Riklas, aqui, o Riklas, embora não pertence à comunidade, vai lá dar um salto, de vez em quando. Nas visitas práticas. Exatamente. Depois temos uma comunidade que é o CryptoPT, com I, que está no Telegram, podem procurar, que eles também fazem um videocast, não é podcast, eles aos sábados fazem, não sei se aquilo pertence à comunidade, se não, mas pelo menos o pessoal da comunidade faz aquilo. que é o Art Fork Café. Eles têm, falámos de algumas coisas idênticas, mas as completámos, vá. Portanto, podem dar uma vista de olhos no canal do YouTube deles, se quiserem, procurem por Art Fork Café. Uma curiosidade é que no dia que eles se estrearam, fizeram a primeira emissão, enquanto eles estavam a fazer a primeira emissão, nós estávamos a fazer a nossa primeira gravação, e depois foi interessante ver que tínhamos um, tínhamos conteúdo mais ou menos concorrente e um nome bastante parecido, pois também já não nos apeteceu mudar de nome. E se calhar depois já era o CryptoCafé no Telegram, a nossa comunidade está em crescimento e deem lá um saltito e digam-nos o olá, que nós agradecemos. Vocês conhecem mais alguma comunidade que queriam recomendar? Eu pretendo sou o Mr. Bitcoinos, Mr. Bitcoinos. Onde é que se encontra o Mr. Bitcoinos? No WhatsApp. No Medium. E no Medium. Como é que se entra lá? Eu não tenho o WhatsApp, é só procurar o Mr. Bitcoinos e entra-se. Você perguntou o Mr. Bitcoinos? Sou eu, o Mr. Bitcoinos. Você é o Mr. Bitcoinos? Eu sou muitos gajos, eu sou muitos gajos ao mesmo tempo. No Telegram sou o Satoshi One. Então, pronto, a gente depois também mete o link do Mr. Bitcoins. Tem muita gente? Já agora. Tem dois. Pá, tem alguns followers. Não tem muitos. Pá, acho que não tem muitos. Agora, deixem-me ver se eu consigo ver enquanto estamos a acabar isto. Pá, com o Bear Market, com o Bear Market, as comunidades encolheram todas um bocadinho. A que eu tenho visto mais ativa é mesmo o CryptoPT. Tem, sim. Que tem bastante atividade. Como sabem, não requer que a comunidade seja muito, muito grande, senão torna-se uma crowd, não é? Exatamente, exatamente. Não, pois o pessoal que está mais interessado na tecnologia, e algum do preço, pá, mas eu acho que o pessoal que está mais interessado na tecnologia acabou por ficar e o que estava só interessado, nem digo no preço, porque também está lá o pessoal, nas comunidades de saber se é o pessoal que está só interessado no preço, mas os que estavam interessados em ganhar muito depressa, em ter um investimento que fizesse 10 vezes passado um mês, acho que esses saíram todos. E neste momento já não estão. Pelo menos que eu tenha conhecido. Ah, valeu um filtro natural. Exatamente. Sim. É coisas que o Bear Market faz. Ainda bem que ele existe. Podes querer. Opa, que viessem esses gaios todos, pá, eu queria que o Bear Market acabasse. Queremos todos. Queria ver ali o que parece. Daqui penso que está fechado. Joana. Sim. Estás familiarizada com o conceito do Pisa Day? Pisa Day. O dia em que foi a primeira transação de Bitcoin, não é? A primeira conhecida. Conhecida. Por alguma coisa fixa. Eu tenho Pisa aqui em casa. Queres trocar o Bitcoin? Pisa. Pá, troco por meio dos exatos, se quiseres. Vamos tomar esse dia histórico. É verdade. Pá, Monero. Pode ser Monero. Fazemos o Pisa Day de Monero. Eu, eu ligo. Pronto. Tu já gastaste cripto em bens físicos? Eu tenho pouco, é verdade. E não gasto, não é? Não gastas nada. Então pronto. Não dá nada. Então para ti ainda não existiu Pisa Day? Não gastaste nenhum Bitcoin? Não, não. Ok. Não aguardo tudo. Então quando existir, quando existir voltas cá para nos dizerem o que foi. Quando existir a ver comprar a pizaria, não estás a perceber? Não é nada. É esse o espírito. E Joana, quando compras Bitcoin, compra ali ao nosso amigo Rickless. Exatamente. Sempre. Comprem, comprem Bitcoin ao Rickless, na Coina Tc, que ele patrocina este podcast. Minem moneros na pool.xgmr.pt E hoje tinha uma reza para fazer, mas esqueci-me de ir ver. Não há reza. Opa. E se quiserem trabalhos, vão a procura deles no Bitcoin. Exatamente. Se quiserem trabalhos, vão a procura deles no Bitcoin. Obrigado por ter estado connosco, Joana. Espero que tenhas gostado. Foi um prazer. Não sei se os temas eram mesmo do vosso interesse e da vossa comunidade. Eu acho que é igual. Eu, pelo menos, gostei bastante e fiquei bastante ilucitado sobre algumas coisas. Bom, não absorvi tudo. Agora, quando voltar a ouvir, vou absorver mais algumas coisas. Ah, boa. Muito obrigada, Fernando. Obrigado, nós por ter estado. Sigam-nos no Twitter. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram. Ouçam-nos em qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library, que também tem uma comunidade. Façam like já agora e sigam-nos mesmo no YouTube. Deve a jeito. E nós despedimos-nos e voltamos para a semana. Até para a semana. Até para a semana. Obrigado, Joana. Até para a semana. Beijinhos a todos. Obrigado. Até para a semana. Até para a semana. Até para a semana.